Agnaldo Timóteo Pereira, mais conhecido como Agnaldo Timóteo, nasceu em 16 de outubro de 1936 em Caratinga, Minas Gerais. Agnaldo era de uma família pobre do interior de Minas Gerais. A infância que é uma das fases mais importantes da vida ele soube aproveitar. Esse momento inesquecível em sua vida foi maravilhoso. As dificuldades econômicas da sua família não atrapalharam esse momento marcante. Para amenizar a situação, Agnaldo Timóteo, ainda muito novinho, passou a trabalhar para ajudar em casa. Minha infância foi maravilhosa. Apesar de pobre, eu não vi automóveis, eu engraxei, eu vendi bolinhos de carne, eu vendi pastéis da mamãe, eu vendi a manga que eu buscava em São Domingos, eu vendi a banana, eu fui um menino dinâmico. Nós éramos nove irmãos, o mais de 12 era Paulo Timóteo, já foi embora alguns anos atrás. Depois veio o Carlito, foi assassinado lá em Caratinga. Depois veio Agnaldo Timóteo, nós éramos nove irmãos, hoje somos quatro irmãos. Eu comecei a trabalhar com oito anos, mas fui torneiro mecânico aos 14. E eu não fui um torneiro, eu fui um monstro de torneiro mecânico. A minha capacidade de criar, a minha facilidade de medir com paquim, com micromas, a minha velocidade de fazer uma rosca, era um negócio que só Deus explica. A minha paixão por aquela profissão era uma coisa assustadora. O habilidoso torneiro mecânico era também um bom cantor. Assim como a vontade de ajudar em casa, de cantar também surgiu muito cedo. Quando cantava as músicas de Vicente Celestino no banheiro, quem ouvia ficava admirado com sua bela voz. Não demorou muito para Agnaldo passar a cantar em programas de calouros e em circos que passavam em sua cidade. Ele conciliava as apresentações com o trabalho de torneiro mecânico. Em Minas interpretava canções de Calbi Peixoto e ficou conhecido como Calbi Mineiro. Certo dia, a cantora Ângela Maria ouviu Agnaldo Timóteo cantando e ficou admirada com seu vozeirão. A cantora, com sua experiência, falou para ele ir para o Rio de Janeiro, pois lá faria sucesso. Agnaldo seguiu o conselho de Ângela Maria e deixou sua cidade e foi tentar a sorte no Rio de Janeiro. No Rio, as coisas não foram fáceis e o mineiro passou por muitas dificuldades. Lá ele trabalhou em oficinas de torneiro mecânico e chegou a ser motorista de Ângela Maria. No início dos anos 60, com a ajuda de Ângela Maria, ele gravou um disco com as músicas Sábado no Morro e Cruel Solidão. As primeiras músicas que Agnaldo gravou não fizeram sucesso. A projeção só veio após participação no programa de Jair Talmaturgo na TV Rio, quando ganhou todos os prêmios do programa e foi contratado pela Odeon. Agnaldo, no início de carreira, se destacou muito gravando versões de sucessos internacionais. Em programas da juventude, sua participação dava muita audiência. O mineiro passou a ser um dos grandes vendedores de discos do país e uma das vozes mais conhecidas do Brasil. Em sua brilhante carreira, ganhou muitos prêmios, gravou muitos discos e emocionou milhares de pessoas em seus inúmeros shows. Grande sucesso no rádio e na TV. Agnaldo também era conhecido por suas declarações polêmicas. Na política, ele teve mandatos como deputado federal e vereador. Agnaldo Timóteo é 22, 1, 22. Ser só ter o até o fim Mamãe, estou tão feliz Pra ninguém saber o seu nome Eu tenho 83 anos, quero ficar mais alguns dias E me tira desta cova Não há doenças Em 2019, Agnaldo Timóteo sofreu um AVC e precisou ser colocado em coma O cantor se recuperou e continuou seu belo trabalho Infelizmente, no dia 3 de abril de 2021 Uma das vozes mais conhecidas da música romântica brasileira Morreu de Covid aos 84 anos Morreu de Covid aos 84 anos O que ela foi conhecida da música romântica brasileira Morreu de Covid aos 85 anos Morreu de Covid aos 80 anos O que é isso?